Música Governo sobre o projeto Barazem na ponte e raqueta no município de Cova-Lima, está lá atuindo o desenho. Ministério das Obras Públicas sobre o Barazem, ponte e raqueta no município de Cova-Lima, está lá atuindo o desenho no governo de Fou. Afonso Barazem, vice-ministro de Infraestrutura, por orientação da companhia Nain, Atu Hadia, está o Barazem refere-se ao impacto da comunidade onde irá mota turno ou volume bote. Música Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal.